Você já pensou em entrar em uma piscina e não se molhar? Impossível isso, né? Ou ter uma sala de cinema com filmes imaginários? Tudo isso é possível em uma exposição chamada Atenção, que está montada no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil. Ficou curioso? Vamos ver na reportagem de Carolina Rabelo. Atenção, nome dado para a exposição que desembarca na capital federal. O nome da exposição é Atenção, A Espaço Tensão, que dá a ideia de tenso, tensionado, o que está quase estourando, sabe? Tensionado mesmo. Só quando a gente fala, na nossa fala aparece Atenção de Atento. Então a gente primeiro, quando lê o nome, fica, opa, então tem alguma coisa aqui, está quase, está entre um e outro. Mas quando a gente fala, dá essa ideia do que a gente precisa prestar atenção, aonde a gente precisa ativar o nosso olhar nessa exposição. E essa é uma exposição que faz exatamente isso, ativa o nosso olhar. A sala de aula abandonada, a janela que mostra a vida dos vizinhos e o elevador de fundo infinito, que inverte o interior e o exterior, podendo espiar pela abertura da porta o fundo do poço. Essas são algumas das obras expostas por aqui. Eu achei assim, o fundo do poço, quando a pessoa entra na depressão, ela se olha, quando eu olhei, como eu já tive depressão e eu já estou curada, eu vi mais a sensação da depressão, muito forte, muito forte mesmo. No primeiro momento eu senti muito incômodo, quando eu olhei, porque a gente pensa, nossa, ficar invadindo a privacidade das nossas pessoas é muito estranho. Aí depois eu pensei, quando eu estou no meu quarto, com a janela aberta, e as pessoas estão vendo, nossa, foi muito estranho a sensação de ficar olhando para isso. Tu não quer olhar por muito tempo, porque tu fica muito incomodado. Acho que é isso. E nesse jardim você consegue ver o próprio reflexo em um ângulo diagonal. Essa é a sensação que o artista traz para quem está aqui. A Mayara está aqui participando também da exposição. E o que você achou desse jardim que traz uma outra visão para a gente, Mayara? Excelente, né? Uma opção a mais para a gente introduzir a arte para os nossos filhos, do artista Leandro Ehrlich, o argentino. E gratificante estar aqui e ver tantas obras que trazem essa ilusão de ótica e a gente poder se ver de um outro ângulo, de uma perspectiva diferente. Isso é recompensador. A sala de cinema com filmes imaginários, salão de beleza, também chamam a atenção do público. Eu gostei muito, eu achei, assim, uma coisa diferente, né? Porque ali tem espelho e aqui não, eu fiquei confusa. Na verdade, tudo parece espelho, mas um tem reflexo e o outro não. Sim. E aí, quando eu olhei ele para trás, eu fui pegar ali e era espelho. E ali não era nada. Nascido em 1973, o argentino Leandro Ehrlich é o responsável por romper as fronteiras que normalmente acreditamos existir entre a realidade e a ilusão. Oi, sou Leandro Ehrlich. Queria invitar-vos especialmente à inauguração da exposição Atenção, aqui em CCBB Brasília, curada por Marcelo Dantas, onde você poderá ver obras como La Piscina e também obras de minha trajetória. Sejam bem-vindos. Agora você já pensou em entrar em uma piscina assim, do jeito que eu estou, de roupa e tudo, e não se molhar? Pois é, aqui você consegue ter essa experiência. O diferencial é que não é como admirar telas em museus. Aqui, o que os seus olhos estão vendo entra em desacordo com o que sua mente já conhece. Parece muito que eu realmente estava dentro de uma piscina. Quer voltar mais vezes? Ah, eu quero, eu quero voltar mais vezes. A exposição já pode ser visitada pelos brasilienses e fica disponível até o dia 23 de abril no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília, CCBB. Funciona de terça a domingo, das nove da manhã às nove da noite. É tudo gratuito a exposição, é só retirar o ingresso. Inclusive, você pode retirar o ingresso em casa, pela internet, para já vir com o ingresso garantido. Ou na nossa bilheteria, que fica no vão central.